Vamos juntos fazer uma breve reflexão. Já pensou o quanto você ganha todo dia e o quanto você gasta todo dia? Já fez essa conta? Não? Então você não está fazendo o seu fluxo de caixa pessoal. Quando a gente fala de fluxo de caixa, toda empresa quer ganhar, toda empresa quer ser grande, toda empresa quer crescer. E toda empresa precisa ter, conhecer qual é, de fato, a sua capacidade financeira de gerar renda e a sua capacidade financeira de pagar valores. E se você está fazendo esse curso de fluxo de caixa, você já saiu na frente, você já está um passo à frente com um profissional que vai entender o que é fluxo de caixa e como que nós podemos fazer para ganhar e conquistar melhores condições e um crescimento melhor para a nossa organização. Beleza? Então vamos lá conhecer o que é fluxo de caixa. Nas operações do dia a dia de uma empresa, a organização financeira é fundamental para que ela tenha resultado. Poxa, eu preciso ser organizado financeiramente para eu poder ter condições melhores, crescimento, e ser pautado muito no crescimento. Para isso, o empresário conta com o instrumento básico de planejamento de controle financeiro, demonstrado o denominado fluxo de caixa. O objetivo da ferramenta do fluxo de caixa é apurar e projetar o saldo disponível para que exista sempre capital de dinheiro acessível tanto para o custeio da operação na empresa, por exemplo, folha de pagamento, os impostos, os fornecedores, entre vários outros custos, quanto para os investimentos em melhorias, como, por exemplo, reformar a fachada, comprar novos maquinários, comprar prateleira, pintar. Então eu tenho esses investimentos de melhoria, aumentar o espaço, criar novas condições para trabalhar. De fato, o fluxo de caixa é um instrumento que vai, essa ferramenta que vai trazer esse controle financeiro e vai nos ajudar a ter um planejamento financeiro mais apurado, um planejamento financeiro mais estratégico, de fato. Para que, sim, a empresa possa ter um crescimento pautado em dados confiáveis, um crescimento pautado realmente na razão, um crescimento pautado realmente na efetividade do que está acontecendo no negócio, na organização. Na ferramenta do fluxo de caixa devem ser registrados todos os recebimentos, vendas à vista, por exemplo, em dinheiro, cheques, cartões, vendas a prazos, recebimentos de duplicatas, entre outros. Então a empresa vai trabalhar com diversas formas de receber esses pagamentos, receber ali pagamentos sobre as vendas, e eu tenho que ter registrado tudo isso. Não importa qual o tipo de pagamento que eu recebi, não importa qual o tipo de recebimento que eu efetuei, deve ser registrado. Ah, mas eu recebi em cheque, registra. Ah, eu recebi em cartão parcelado, registra. Ah, eu recebi em frango a passarinho, registra. Eu tenho que registrar tudo. E todos os pagamentos também devem ser registrados, ou seja, compras à vista ou compras a prazo, pagamentos de duplicatas, pagamentos de despesas e outros pagamentos. Então tudo que sai do caixa também deve ser registrado. Todo pagamento. Saiu um centavo, eu tenho que registrar. Saiu meio centavo, eu tenho que estar registrando ponto a ponto, moeda a moeda que está saindo do meu caixa. E eu também vou ter no fluxo de caixa os registros de previsão. Seja previsão de recebimento e previsão de pagamentos, que são previstos ali para o futuro, no período mínimo de três meses. Então, poxa, eu tenho que ter ali pelo menos três meses projetados do meu fluxo de caixa. Se eu não tenho esses três meses projetados no fluxo de caixa, eu estou com o fluxo de caixa muito errado. Eu não estou ali com uma previsibilidade. Por quê? Eu não sei quanto eu estou pagando, eu não sei quanto eu estou gastando, eu não sei quanto eu estou ganhando, eu não sei nada de nada. Então eu preciso ter essa visão aí. Eu preciso ter esse, no período de três meses, eu preciso ter aí essa previsão de pagamentos e recebimentos. E a composição do fluxo de caixa, de fato, ela fica assim. Então eu tenho aqui, primeiro de tudo, o registro deve ser diário de entradas e saídas. Então o fluxo de caixa, ele registra diariamente tudo que entra, tudo que sai dentro da minha empresa. Depois eu preciso fazer uma análise de saldo diariamente em períodos futuros. Ou seja, como que foi o saldo de hoje? O saldo de hoje foi positivo, foi negativo? O que eu posso fazer e futuro? Daqui a três meses eu tenho que fazer essa questão aí de analisar diariamente em períodos futuros. Em situação de superar a vitória, ou seja, tem muito dinheiro sobrando, temos que tomar decisões sobre investimento e aplicação no recurso. Então, por exemplo, poxa, o meu fluxo de caixa hoje, ele sobrou, deu um lucro aí de R$3.000, por exemplo. Foi legal. E dentro do meu saldo semanal aqui, tudo pago. Dentro do meu saldo mensal, dentro da projeção aqui, vai sobrar R$15.000 de fluxo de caixa. Poxa, o que eu preciso fazer? Preciso investir, preciso aplicar esse recurso, aí não pode ficar parado. Depois eu preciso ali projetar os pagamentos e recebimentos futuros. Ou seja, quais são os pagamentos que eu tenho para fazer hoje, quais são os pagamentos daqui a pouco, daqui uns 15 dias, 20 dias. Lembro sempre do mínimo uns três meses, eu tenho que ter projetado. Bem como os recebimentos também, o quanto eu vou estar recebendo futuramente aí, o quanto de vendas a prazos eu fiz. Em uma situação deficitária, ou seja, a gente está faltando dinheiro, eu tenho que tomar decisões sobre a necessidade de capital de giro. Ou seja, eu fiz isso aqui, eu fiz o registro, projetei, poxa, vai faltar dinheiro. Não está sobrando, vai faltar. O que eu preciso fazer? Estratégias de receber mais dinheiro. Ou seja, às vezes eu tenho que recorrer a empréstimos, em último caso, mas eu posso fazer saldão, eu posso fazer promoções para que eu consiga o dinheiro. Então, passo a passo para montar o fluxo de caixa. O primeiro passo é verificar o saldo inicial da empresa. O primeiro passo será o mais desafiador, pois se o seu financeiro está desorganizado, será mais difícil verificar o que a empresa possui em caixa. Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia. Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir as aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. A empresa possui em caixa. Mais difícil, mas totalmente possível. Não é impossível fazer isso. Então, primeiro, eu preciso ver o quê? O quanto que eu tenho de saldo inicial na empresa. Depois disso, é necessário estipular o período do tempo do fluxo de caixa, mensalmente ou trimestralmente, por exemplo. Ou seja, estipular o prazo em que serão feitos os lançamentos e o fechamento é mais a demonstração do caixa do período estipulado. Eu sempre recomendo mensalmente. Trimestralmente é um tempo muito longo para você analisar se deu certo ou não a estratégia. Então, mensalmente é bem mais seguro, bem mais, né, tô aqui perto, tô conseguindo ter resultado melhor. Então, por exemplo, eu vou analisar, verificar o saldo inicial. Não é verificar o saldo inicial que eu tenho em mãos. Eu tenho que olhar todas as contas da empresa, todas as contas que possui, né, pra eu ver quanto que tem. Poxa, analisei conta bancária, todas as contas que eu já dei lá mil reais inicial. Poxa, então esse é o meu saldo inicial. Ah, mas eu tenho saldo a receber, tá? Mas isso é saldo a receber. Você não recebeu ainda, tá? Pra receber, o saldo inicial é realmente o dinheiro disponível em caixa. Quanto que eu posso ir lá e pegar hoje pra investir, pra pagar uma conta, pra fazer alguma coisa. Então, esse é o saldo inicial da minha empresa, o saldo da sua empresa que tu precisa ter. O segundo passo é identificar as receitas e despesas. Então, nesse segundo momento, será necessário identificar todas as receitas e despesas que o negócio possui. Receitas de clientes, doações que possam acontecer, pagamento de funcionários e de fornecedores, pagamento de aluguel, se houver, pagamento de luz, água, telefone, internet, etc. Todos os pagamentos. Eu tenho que fazer uma lista. Não necessário, isso vai ficar muito grande, mas é, de fato, é importante eu listar cada item que eu pago. Em seguida, será preciso lançar todas as informações levantadas no seu fluxo de caixa, juntamente com as datas de vencimento de cada uma das receitas e despesas. Então, imagina só que eu tenho ali, eu vendi parcelado, eu tenho datas para receber desses clientes. Então, eu vou listar. Tal dia eu recebo, tal dia eu recebo. Da mesma forma, as despesas. Tal dia eu tenho que pagar, tal dia vai ser pago a água, tal dia vai ser pago a luz, tal dia fornecedor, tal dia funcionário. Tem que ter tudo isso. Desse modo, é possível manter a organização em previsão de entrada e saída de caixa, além, é claro, de auxiliar na efetivação de pagamentos dentro do prazo de multas e juros, consequentemente. É aquela questão. Se eu tenho um saldo inicial, esse saldo inicial não é para ser utilizado. Ele é para ser utilizado em períodos realmente que passam necessários. Como, por exemplo, o seguinte. Imagine só que você recebe valores no dia 5 de cada mês. No dia 5 de cada mês, você recebe valores. Só que no dia 2 de cada mês, você tem que pagar o teu fornecedor. Logo, se você não recebeu ainda, como é que tu paga? Aí tu usa o dinheiro que está dentro do teu caixa inicial. Poxa, eu vou lá para pagar para garantir que eu vou ter o pagamento, eu não vou ter multas e juros e eu vou conseguir pagar e efetivar o prazo do meu fornecedor. Quando for dia 5, eu vou repor o meu caixa inicial. Porque, poxa, eu fiz um empréstimo do meu caixa. Então, eu tenho que pegar esse dinheiro aqui e eu tenho que repolar. Eu sigo dentro do fluxo de caixa, pagando todos os outros valores necessários. Você entendeu? Então, funciona dessa forma. Eu sempre tenho o meu dinheiro na minha conta, valeu, não é que eu tenho que contar com ele. Ele é para casos específicos. Eu tenho que contar sempre o fluxo de caixa, ele sempre conta com as entradas e as saídas. Então, as minhas entradas e as saídas tem que ser... Nas minhas entradas, elas têm que ser o suficiente para pagar as minhas saídas. Se não está sendo o suficiente, tem algum problema que eu tenho que estar resolvendo. Depois disso, eu vou separar as receitas e despesas em categorias para ficar mais fácil entender qual que é a categoria que eu mais estou gastando ou mais eu estou dando receitas. Então, esse passo é uma dica, pois ao categorizar as transações, é possível analisar e identificar com mais facilidade os principais recursos do negócio. Também os principais gargazos do empreendimento, facilitando a tomada de decisões. As categorias podem ser criadas de acordo com a sua análise de necessidade. Uma opção seria categorizar por cada setor do negócio, por exemplo. Mas você pode pegar e categorizar, seja lá departamento pessoal, RH, financeiro, tudo é que você separa e você analisa quais que são os departamentos ou quais são as categorias de contas que mais você tem receita e que mais você tem despesa. Simples assim. Depois a gente vai registrar todas as entradas de caixa do período estipulado. Lembre-se de acrescentar que qualquer nova entrada é um fluxo, né? Entrou igual, entrou uma moedinha, um centavo, saiu um centavo, tem que colocar. Seja um novo cliente ou ainda uma dívida não quitada, quitada, não planejada. Toda quantia que entrar no período programado deve ser registrada. Importante registrar também a previsão do recebimento quando parcelado. Não apenas as entradas de caixa, mas as previsões também. Isso vai ajudar a ter uma melhor noção de como a empresa estará no próximo mês, se pode faltar dinheiro para alguma despesa, por exemplo. Por isso, quando eu vendo parcelado eu tenho que colocar puxa, esse mês eu estou recebendo tanto, mês que vem eu vou receber tanto, no outro mês eu vou receber tanto. É a minha projeção futura para eu entender se eu vou ter dinheiro entrando sempre e assim eu consigo custear todas as minhas contas. E depois eu tenho que dar baixa em todas as saídas do caixa do mesmo período. Ou seja, não pode se esquecer de dar baixa em todas as saídas de caixa referentes ao período. Isso por quê? Caso esse detalhe seja esquecido, a segurança do caixa é comprometida, fazendo com que a gente vai contar com o valor que de fato não está mais disponível porque ele já foi pago. Além disso, registrar se dedicou todo o valor que não tenha sido considerado no passo 2, afinal de contas, é comum que haja uma situação urgente ou apareça uma oportunidade imperdível que seja necessária mexer no caixa da empresa. Então eu preciso ter tudo isso registrado. E por fim, eu tenho que atualizar os lançamentos sempre que necessário. Então eu tenho que manter o fluxo de caixa sempre atualizado. Para isso, o ideal é que o controle seja feito diariamente, no máximo semanalmente. Desse jeito, não há perigo de deixar um valor importante de fora. E sempre utilizar um sistema para manutenção. Para que, por último, utilizar um aplicativo, um sistema para forçar manutenção do fluxo de caixa, imagina só se a gente fosse utilizar só papel e caneta. Então, eu vou utilizar uma tabela de anexão. Lembrando sempre, a minha análise de fluxo de caixa pode ser mensal, mas o meu registro do fluxo de caixa tem que ser guiado. diário, no máximo semanalmente, porque senão eu perco muita informação e acabo que eu não consigo entender se o negócio está indo bem ou se o meu negócio está indo mal. Beleza? Espero que tenha entendido, espero que tenha gostado dessa aula. Te vejo na próxima aula. Fique comigo. Por enquanto, vamos, e aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve.